Fala galera, aqui quem tá falando é o Deathzone trazendo mais um vídeo aí de mapa do tesouro do Red Dead Redemption 2. Bom pessoal, tamo quase chegando aí 700 inscritos, já deixa aquele like e se inscreve. Bom, o mapa de hoje pessoal, você acaba obtendo no nível 35, né? A gente tá seguindo um ritmo até bacana aí. Bom, esse mapa aí é o mapa da Ravina Mullet, Mullet, alguma coisa assim. É, só você tá pegando o mesmo sistema, pegar em qualquer lugar aí, em qualquer agência de correio. E esse mapa pessoal, ele fica ao lado daquela tribo indígena ali do Zouapit, aquela reserva indígena ali ao norte. É, pra você ir lá é bem simples, é só você pegar qualquer viagem rápida de qualquer cidade grande, que tem uma pra wipe, tá? É muito fácil, que aí você já vai chegar na ravina ali. É, fiquem perto de um spot de pesca ali boa. Eu descobri quatro pontos, eu vou tá mostrando o primeiro ponto aí. Lembrando que o primeiro ponto que eu tô mostrando não foi o que eu peguei, então não vai aparecer o item que eu acabei, que ele respawna, né? Pra cada jogador. Fica no meio dessas pedras aí, você pode tá achando. Onde eu vou tá mirando com a arma aí, pra te ajudar. Você vai tá achando o baú aí, ó. Esse é o primeiro ponto do tesouro. É bem onde eu tô mirando, bem fácil. O segundo ponto, pessoal, fica do outro lado do rio ali, um pouco mais à direita ali. Também é um outro ponto bem fácil. Ele fica aí onde eu tô mirando, nessa área mais sem grama. Dá pra você ver bastante que não tem nada ali e ali vai respawnar algum item, tipo uma carroça ou alguma pilha de corpos, alguma coisa assim e o seu pau vai tá lá. O terceiro ponto fica do outro lado da estrada, ao sul desse spot de pesca aí, ao sul da ravina. Fica em meio umas rochas, fica bem num paredão de rochas ali. É bem simples. São quatro pontos, lembrando, tá, pessoal? Então, se você não... Em algum dos quatro pontos você vai conseguir achar. Aí fica o sul da estrada, você vai ter que subir as pedras contornando por trás ali. E você vai achar o local, ele fica nessa paredinha aí, perto dessas árvores. Aí onde eu tô mirando com a arma aí, ó. Só chegar aqui e o baú vai tá aí pra você tá conseguindo. E por fim, a minha localização que eu achei, pode tá vendo aí no vídeo, que foi acima, bem ao norte, é o ponto mais ao norte do spot de pesca aí em volta do lago, que é aí, ó. Vai sempre ter uma pilha de alguns itens. No meu caso, como o baú respawnou aí, vocês podem ver que o jogo ele respawna uma coisa diferenciada, né? Um baúzinho com vários barris ali. Então, é... Pra cada jogador é um lugar diferente, mas os quatro lugares do mapa são esses aí. Bom, você não ganha muita coisa, você ganha um pouco de ouro, se não me engano, 80 dólares, eu não lembro direito. Segundo, você ganha um tônico e 85 dólares, isso mesmo. Bom, espero ter ajudado. Deixa o like, se inscreve e até a próxima. E rumo ao nível 40 aí com o próximo mapa. Fui! Tchau, tchau!